PROS, Partido Republicano da Ordem Social. Olá, sou o Franquinho, pré-candidato a prefeito e filho da nossa querida Cesarina. O PROS é um partido que busca uma gestão comprometida com o bem-estar do nosso município e do nosso povo. Cesarina precisa de geração de emprego e renda, segurança de verdade e melhorias na educação e saúde. O PROS também valoriza o homem do campo. Venha para o PROS. Fazer diferente só depende da gente. Seja mais, seja PROS.